Desde os tempos coloniais, o Rio de Janeiro era uma cidade mercantil. Embarcações vindas de Portugal e da África traziam toda sorte de mercadorias, sobretudo escravos submetidos ao cruel, porém rentável, tráfico negreiro. Nas imediações do Largo do Passo localizava-se o mercado, onde as negras quitandeiras armavam suas barracas e vendiam seus quitudes. Comerciantes de origem portuguesa tinham suas lojas na rua direita, que ligava o Largo do Passo ao Arsenal da Marinha e ao Morro de São Bento. Com a chegada de Dom João e a abertura dos portos em 1808, ingleses, franceses e demais europeus estabeleceram-se naquela área. Ali também, em 1820, seria inaugurada a primeira Praça do Comércio, espécie de bolsa de valores com o projeto do arquiteto francês Grand-Jean de Montigny e financiamento do Banco do Brasil. Após ser abandonado pelos comerciantes em 1821, devido às agitações contrárias às medidas das Cortes Constituintes de Lisboa, o prédio se transformaria em alfândega. Hoje, abriga o Centro Cultural Casa França-Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL